Vote nos vereadores do PSDB. Vote 45 com Serra, Prefeito. Sou Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas. Acredito que é possível fazer política com ética, competência e dedicação. Tenho no meu pai o maior exemplo disso. Quero lutar para que São Paulo honre sua vocação de metrópole, com oportunidade para todos e melhorias fundamentais para os mais necessitados. Sou candidato a vereador e peço seu voto. Meu número é 45000. Mário Covas Neto, 45000 com Serra, Prefeito. Vote nos vereadores do PSDB. Vote 45 com Serra, Prefeito.